Boa tarde, pessoal, todo mundo que está entrando aí. Boa tarde! Bom, acho que eu vou nos apresentar então, tem gente chegando, mas aí a gente já vai começando. Eu sou Andresa Bicudo, sou diretora de Relações Institucionais e hoje a gente trouxe aqui pelo projeto Bem-Estar a Leila para dar uma aula de alongamento para a gente, para a gente melhorar nosso bem-estar físico, nosso bem-estar mental também. Então, acho que é muito importante, principalmente nessa semana que a gente teve para dar uma descansada, esse feriado antecipado, que quisemos aproveitar esse momento e a Leila topou nosso convite. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Gente, é uma delícia estar aqui com vocês, levando qualidade de vida, proporcionando aí um bem-estar físico e mental. É isso que eu sempre falo aqui, durante todo esse tempo, a gente não tem que cuidar só do nosso corpo, a gente tem que cuidar da nossa mente também, né? Então, e esses dias a gente tem ficado muito tenso, muita ansiedade, então as pessoas estão ficando muito, até tristes, né? Isso aí vai piorando, vai comprometendo a postura, levando a crises de tensão, torcicolos, enxaquecas, tá? Dores nas costas. Então, a gente precisa, sim, fazer os alongamentos e os relaxamentos. Com certeza, estou muito animada. Já acompanho os seus alongamentos, os seus exercícios que você faz todo dia no Instagram, né? Isso, todo dia tem uma live, né? A gente, cada dia é um horário, porque eu tenho minhas aulas também com os meus clientes, Então, cada dia eu coloco o treino num horário e também depois, eu sempre falo, não faz ao vivo, faz depois. Os vídeos ficam gravados no feed e aí você consegue acompanhar depois, tá? Então, eu estou dividindo bem, um dia a gente dá ênfase em cardio, outro dia ênfase em glúteo, pernas e abdômen, outro dia só em abdômen. Então, amanhã a gente vai fazer pernas, glúteos e abdômen e no domingo de manhã, às 10 horas, aí a gente vai, ó, botar pra quebrar, pra queimar calorias, manter o metabolismo acelerado, pra poder comer um pouquinho, né? Com certeza. E aí, não tem um bruxo com um latinho, né? Com certeza. Ótimo, ótimo. Depois a gente passa aqui o seu arroba pra quem quiser te acompanhar lá também. Beleza. E aí, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, quando quiser. Então, vamos, gente, ó. O que que a gente vai... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ó, nós vamos começar sentados, tá? Se você tiver colchonete, tudo bem. Se você tiver o tapetinho de yoga, tudo bem. Ou deita em cima de uma toalha, tá? Porque se você quiser intensificar mais, alongar um pouquinho mais, forçar um pouquinho mais, você pode pegar, ó, uma toalha. Essa aqui é uma toalha de piscina mesmo, que depois a gente enrola, pra gente puxar, tá? Ou uma faixa ou uma corda. Ah, não tenho nada disso, eu não quero pegar. Não tem problema. Dá pra fazer tudo com ou tudo sem, tá bom? Ó, o importante... O importante é... Deixa eu sentar aqui de novo pra ficar melhor, pra falar com vocês. O importante é me ouvir em todos os exercícios, tá? A gente vai fazer bem lento, mas eu vou ter que ficar falando o tempo todo com vocês. Eu não estou vendo vocês. Eu não sei se vocês estão fazendo a postura certa. Então, eu tento passar, eu tenho que passar o maior número de informações possíveis. Ah, faz assim, faz assim, ó. Contrai, não contrai, alonga, inspira, põe o queixo aqui. Então, assim, ó, presta muita atenção nas minhas dicas, tá? Então, vamos lá? Ó, todo mundo lá pro colchonete. Aqui. Ó. Pode cruzar as suas pernas. Deixa eu tirar isso daqui. Ó. Vamos cruzar as pernas aqui. Ó. Vocês vão ficar sentados, não é aqui, ó, nesse ossinho aqui. Né, né? No glúteo, não. Aqui, ó, no ossinho que a gente tem aqui debaixo aqui da perna, tá? Então, ó, alonga bem a sua postura aqui. Coloca as suas mãos aqui atrás dos seus glúteos, tá? E força as suas costas aqui pra frente, ó. A sua lombar, ó. Vou ficar de lado. Ó. Eu vou forçar. Por quê? Com os meus braços, eu abro bem o meu peito. Eu cresco. Como se tivesse uma linha puxando aqui na minha cabeça, ó. Tá? Abre o peito. Cresce, 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 cresce. Arruma essa postura. Alinha bem. Vai sempre puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca. Sente o ar que, ó, entra. Vai lá e enche esse pulmão. Inspira pelo nariz e solta pela boca devagar. Isso. Tira as suas mãos lá de trás. Vamos alongar agora lá no alto, ó. Cresce. Agora é o seguinte. Alguma coisa tá puxando aqui na minha mão, ó. Nas minhas mãos, né? Ó. Sobe bem. Cresce, 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 cresce. Vai, vai, vai. Alonga, gente. Alonga. Aê. Volta aqui pro lado. Ó. Mantenha a postura. Não é pra cair, tá? Mantenha a postura aqui, ó. Sentadinha. Feche os seus olhos. Do jeito que a gente tá, hein? Peito aberto. A coluna alinhada. Nós vamos fechar os olhos. Nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pela boca lentamente. É bem profunda essa respiração e lenta, tá? Vamos lá, ó. Inspira pelo nariz. Solta pela boca devagar. Vai inspirar. Solta pela boca. Não despenca. Mantenha aquela postura linda. Inspira. Continua. Cada um no seu ritmo. Faz bem lento. Se quiser ficar com os olhos fechados, fica. Se não, fica com eles abertos, tá? Mas inspira e expira. Aê. Abre lentamente os olhos. Ó. Os meus ombros agora, eu vou girar lá pra trás, ó. Solta aqui essa parte aqui do trapézio, ó. De onde a gente acumula muita tensão, né? Então, ó. Aqui pra trás. Gira seus ombros pra trás. Gente, não despenca. Mantenha aquela postura bonita. Agora pra frente, ó. Pra frente. Frente. Isso. Deixa a sua mão direita aqui no chão, ó. Ela fica bem pertinho aqui do seu glúteo, tá? Olha a mão esquerda. Vai lá no alto, ó. Ela vai lá no alto. Cresce. Cresce, cresce, cresce. Vai, ó. Lá pra cima. Ó, eu tô alongando tudo. Até a pontinha do meu dedo. Agora. Aqui. Flexiona o cotovelo. E vai lá pro lado. O meu glúteo não sai do chão, tá? Ele fica lá no chão. E eu vou lá pro lado. Como se eu fosse pegar alguma coisa. Lá pro lado. Volta. Devagar. Para no meio. Puxa a sua cabeça aqui pro lado. Mantenha aquela postura linda e leva a cabeça aqui pro lado. Eu subi só um pouquinho o meu som e vou acender essa luz, né? Se vocês me viram. Agora. Sem voltar, ó. A minha cabeça tá lá do lado. Olha o meu queixo. Vem aqui no peito, ó. Gente, eu não despenco, hein? Segura, ó. Alonga bem o pescoço. Aê, agora volto. Isso. Volta pro outro lado, tá? A mãozinha aqui do lado. Lembra? Ó. Bem aqui do lado do seu quadril, do seu glúteo. A outra mão. Lá no alto. Cresce, ó. Cresce. Sobe muito. Sobe muito, ó. Como se estivesse puxando aqui nas suas mãos. Agora, o meu cotovelo vai flexionar e eu vou lá pro lado. Como se eu estivesse pegando alguma coisa. O meu glúteo sai do chão? Não. E a minha postura? Linda. Bora? Lá pro lado. Vai o máximo que você conseguir, ó. Põe a mãozinha bem do lado aqui do seu quadril. Isso. Agora vai voltando. Puxa a sua cabeça lá pro lado, ó. Alonga aqui, ó. Alonga esse pescoço. Primeiro é bem pro ladinho, tá? E aquela postura linda. Segura aí. Agora, o queixo. Vem aqui no peito, ó. Não despenca. Põe o queixo aqui no peito. Põe o queixo aqui no peito. Aê. Volta pro meio. Vamos muito bem. Vamos inspirar novamente pelo nariz. Quando a gente soltar pela boca, nós vamos descer. Então, nós vamos fazer assim, ó. Inspirar pelo nariz. Quando soltar pela boca, ó. Nós vamos aqui na frente e ficar lá embaixo, tá? Então, vamos lá comigo, ó. Inspira pelo nariz. Ó, inspira. Vai soltando pela boca e vai descendo. Vai, vai. Encosta as suas mãos no chão. Ó, abre bem esse peito. Tenta colocar o seu queixo, o seu queixo aqui no peito, tá? E não sobe mais. Fica lá embaixo. Vai inspirando pelo nariz. Quando você soltar pela boca, você torça um pouquinho mais. Vai lá pra frente. Alonga bem as suas portas, tá? Os seus braços. Vão lá pra frente. Só mais um pouquinho. Gente, sente puxar tudo, viu? Ó, agora nós não vamos subir, ó. Nós vamos caminhar devagar, ó. Lá pra sua perna direita. Encosta o seu peito lá no seu joelho. Continua o movimento de respiração lenta, profunda e controlada. Puxa o ar pelo nariz. Quando você solta pela boca, você força um pouquinho mais, tá? Isso, vai voltando lá pro meio. Agora força um pouquinho mais. Vai. Caminha com as suas mãos lá na frente, ó. Muito bem. Vai caminhando de frente pra outra perna. Alonga tudo. E a respiração, bem lenta. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca devagar. Muito bem. Volta pro meio. E vai desenrolando devagar, ó. Isso. Vai subindo devagar. Dá uma soltadinha aí. Dá uma relaxadinha. Puxa aqui sua perna. Ó. Traz esses dois joelhos no peito. Ó. Como se eu tivesse uma parede aqui nas minhas costas, ó. Então eu fico retinho, tá? Ó. Tá bom. Tá bom. E aqui, ó. Tem uma linha que puxa aqui na sua cabeça. Vai. Preste. Arruma essa postura. Muito bem. Ó. Vamos deixar a perna direita reta. A perna esquerda. Aqui do lado. Ó. Note. A minha perna é bem à frente do meu tronco. Não é de lado. Não é fechada. É bem retinha, tá? Bem retinha. Vamos alongar lá no alto, ó. Cresce. De novo. Agora. Ó. Se você quiser forçar um pouco. Ah, eu quero forçar um pouquinho mais. Eu vou pegar minha faixa e puxar. Não tem problema se você não tem. Ah, não tem problema se você não consegue descer muito. O importante é deixar a perna reta, tá? Inspira. Solta pela boca. Vai descendo. Isso, ó. Não adianta só levar uma mão. Eu quero as duas mãos juntas, ó. Os meus ombros vão juntos, alinhados, ó. Tá? Bora. Ah, não consigo segurar na perna. Não tem problema. Segura na perna, tá? O importante é deixar essa perna muito reta lá no chão. Ah, eu quero forçar mais. É só puxar. Ah, eu tenho uma toalha. Beleza? Fica lá embaixo. Mais um pouquinho. Isso, vai subindo. Vamos trocar agora. Ó, perna que tava flexionada. Vai lá na frente. Retinha. Na frente do meu tronco. Mesma coisa, ó. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Vai descendo. Vai. Pode segurar do lado. Pode segurar na perna. Ó, deixa a pontinha do pé virada pra você, tá? Puxa a pontinha do pé. Não deixa ela lá, não. Puxa a pontinha do pé pra você. Deixa as costas lá e baixo, hein? Abre esse peito. Vai. Continua esse movimento lento de inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Vai desenrolando devagar. Isso. Ó. Alonga as duas. Retinha. Sabe aquele movimento que a gente fez no começo de colocar as mãos aqui atrás? Esses glúteos? Põe de novo. E vai. Empurra essas costas aqui, ó. Pra ela ficar retinha. Alinhada. Ó. Ó. Alinhada. Aqui, ó. Um ângulo de 90 graus. Vai. Lá pra trás, não. Vai empurrando. Puxa as pontas do pé pra você. E lembra que tem uma linha que puxa a sua cabeça lá pro alto, ó. Cresce. Arruma essa postura. Aê. Relaxa um pouquinho. Solta um pouquinho as pernas. Bom, vamos forçar um pouquinho, ó. O que a gente vai fazer? A perna direita vai ficar embaixo. A perna esquerda vai ficar em cima da direita. Eu vou lá na frente e seguro na perna que tá em cima. Tá bom? Vamos lá. Inspira pelo nariz. Solta pela boca e pega lá na frente, ó. Agora fica lá embaixo. Não consegue segurar o pé. Segura na perna. Ou pega a faixa e força. Muito bem. Vamos trocar agora, ó. A perna que tá embaixo vai pra cima. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Pega lá. Ou segura na perna, tá? Ou pega lá. A perna de cima, muito reta, hein? As duas retas. Ai, 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 ai. Aê. Volta. Traz os joelhos de novo aqui no peito. Arruma essa postura. Abraça. Lembra? A gente tá encostado numa parede agora. Então, as minhas costas ficam bem retinhas. E, ó. Cabeça lá pra cima. Presta. A gente fica tão errado durante o dia, que a hora que a gente se acerta dói, né? Mesmo relaxando. Ó. Pé com pé agora. Força seu joelho para baixo. Mão lá atrás do glúteo. Empurra, ó. Tenta levar o seu quadril perto lá do seu calcanhar, ó. Força o joelho para baixo. Força lá para baixo. Força. Só mais um pouquinho. Força o seu joelho para baixo. E a postura linda. E aquela linha que puxa lá na sua cabeça. Mais. Aí. E abraça de novo. Ó, vamos deitar agora, tá? Todo mundo aqui para o chão. Eu vou ficar mais na diagonal. Vocês vão me desmantar para o chão que eu deixo. Ó. Uh. Pode deitar devagar. Abraça os dois joelhos. Abraça. Isso. Vou aqui mais pertinho. Então, abraça os joelhos. Fecha os olhos. Inspira pelo nariz. Solta pela boca bem devagar, tá? Cada um no seu ritmo. Agora é o seu momento aí de relaxar de verdade, tá? Deixa toda a sua coluna em contato com o chão. Ó. Os ombros também ficam em contato com o chão, tá? Deixa os olhos. Aquela respiração lenta, profunda e controlada. Só mais um pouquinho. Relaxa o seu pescoço. Relaxa os ombros. Relaxa os ombros. Devagar. Vai virar as suas pernas pro lado, ó. Devagar, ó. Abre os braços. O joelho não é longe do peito. Ele é mais perto do que o peito, tá? A perna que tá em cima, ó, a perna que a gente tá deitado. A perna que tá em cima vai ficar retinha. Tenta segurar na ponta do seu pé. Esse pé, hein? Ó, então eu tô lá, deitada. A perna de cima vai ficar reta e tenta segurar lá no pé. Não consegue segurar na perna. Tá? Aqui. Viu? Viu? Aê, flexiona. Aê, flexiona. Volta pro meio devagar e abraça as suas pernas novamente. Abraça. Relaxa. Vai devagar lá pro outro lado. Deixa as pernas cair pro lado e abre os seus braços. Lembra? Os joelhos, eles ficam mais perto do seu tronco, tá? Não fica muito pra lá. Deixa ele bem flexionado. A perna que tá em cima vai ficar reta. E tenta pegar lá no seu pé, ó. A perna, a de baixo, fica flexionada. E a de cima, retinha, tá? 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 Não consegue segurar no pé. Segura na perna. Isso. Volta, flexiona. Ó, agora a gente não vai voltar pro meio. Nós vamos virar, ó. Nós vamos virar. E vamos sentar lá no nosso... Tá, esqueci que eu não vejo melhor. Vamos sentar lá no nosso calcanhar, ó. Senta. Força o seu quadril pra baixo e as suas mãos lá pra frente, ó. Vamos lá. Abaixa bem o quadril e as mãos lá pra frente. E a respiração bem lenta. Inspira pelo nariz, solta pela boca devagar, ó. Bora. A longa, gente. A longa. Devagar, vai deixar a perna direita retinha lá atrás. Continua sentando aqui no seu calcanhar, tá? Uma perna flexionada e a outra retinha lá pra trás. Isso. Volta devagar e troca. Bora. Desce o tronco. As mãos pra frente. Pode voltar devagar. Ó. Sobe o tronco. Fica aqui retinho. Põe a perna direita à frente. Ó. Formando um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, meu joelho alinhado com o meu calcanhar, ó. Tá? Ele não pode ficar assim. Tem que ficar lá pra frente. Abre a outra lá atrás. Nós vamos, ó. Afunda, ó. Afunda o seu quadril aqui pra frente, ó. Alonga. Alonga. Ah, não consigo me equilibrar. Só coloca a sua mão no chão. Alonga aqui, ó. Agora, vai, volta aqui um pouquinho e puxa a perna da frente, ó. Deixa a perna reta. Puxa a ponta do pé pra você. Aí, vamos trocar agora, ó. Apoia a outra lá na frente, lembra? O meu joelho não passa a ponta do meu pé, tá? Eu tenho que ter meu pé lá na frente. Aí, desce um pouquinho. Alonga aqui, ó. A parte interna da sua coxa aqui, ó. Na sua virilha, que é o Helio Pessoas, tá? Alonga aqui. A gente fica muito sentado, né? Quando a gente levanta, dá uma dorzinha chata. Então, a gente precisa alongar, tá? Vai lá pra trás. Puxa a pontinha do seu pé, ó. Não consigo pegar no meu pé. Pega aqui. Pega aqui. Vamos deitar novamente, tá? Ó. Deita. Puxa a perna direita, a perna esquerda retinha. Relaxa o seu pescoço. Relaxa os seus ombros. E puxa a perna. Tira pelo nariz. Solta pela boca devagar. Fecha os seus olhos. Devagar, vai puxando a perna que tá reta. Puxa. Puxou? Agora troca. Mesma coisa, abraça o seu joelho. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Deixe os seus olhos fechados. Presta atenção aí no seu corpo, no movimento que você tá fazendo. Pode ir puxando a perna que tá reta. Abraça as duas. Essa postura é uma delícia, né? Ó, relaxa, gente. Relaxa. Inspira pelo nariz e volta. De novo, vai amandando as duas pernas, ó. Deixa as pernas retinhas. É só puxar lá no seu pé. Eu não tenho isso aqui. E eu não consigo segurar a perna. Segura na perna. O importante é deixar a perna reta, tá? O importante é deixar a perna reta. Pra você sentir alongar um pouquinho mais, é só puxar a pontinha do pé pra baixo e o calcanhar, como se fosse empurrar o teto, tá? Ponta do pé pra baixo e calcanhar com o teto. Só mais um pouquinho. Aí, vai flexionando de novo. Abraça aqui por baixo agora, ó. Abraça por baixo do seu joelho. Relaxa as costas. Relaxa o pescoço. Relaxa os ombros. Presta atenção na sua respiração. Lenta, profunda e controlada. Deixa os seus pés aqui no chão. Bem pertinho aqui do seu glúteo, tá? Abre as suas mãos na lateral. E, ó, tira o seu quadril do chão e segura um pouquinho lá em cima, ó. Tira as suas costas aqui do colchonete, tá? Sobe o seu quadril. Vai lá pro alto. Isso, volto com o quadril lá embaixo. Segura. Agora é o seu momento, ó. Você vai escolher se fica com a perna assim, se fica com a perna reta e os braços soltos aqui atrás, aqui do lado do seu tronco, tá? Então, você escolhe. Ou com a perna reta ou com a perna flexionada, tá? Não tem problema. Ou com a perna cruzada. Vai fechar os seus olhos. Vai inspirar lentamente pelo nariz e soltar pela boca devagar. Eu não vou falar nada agora porque é seu momento aí de relaxar, tá bom? Eu não vou falar nada porque é seu momento aí de relaxar, tá? Do jeito que você está, deitado. Não interessa se é com a perna flexionada ou retinha, tá? Vai puxar o seu pescoço pro lado. Puxa o seu pescoço pro lado. A cabeça vai em contato com o chão, tá bom? Volta devagar. Puxa pro outro lado. Vai voltando. Agora, as duas mãos vão tirar aqui, ó. A sua cabeça puxando, ó. Traz o queixo lá no peito, ó. Sobe. Traz o queixo aqui no peito. Sempre alongar bem aqui a parte posterior. E aí, vai voltando. Agora, alonga os seus braços lá pra trás. E agora, a perna é reta, tá? Como se fosse espreguiçado, tá? Como se estivesse puxando nos seus pés e na sua mão. Vai, só mais um pouquinho. Aê, volta devagar. Agora, fica de lado, ó. De lado. Flexiona as suas pernas. Apoia as suas mãos. Vamos sentar devagar. Senta devagar. Deixa eu virar novamente. Senta aí devagar, ó. Agora, eu quero que você coloque as duas mãos aqui debaixo do seu queixo. Vamos levar a cabeça pra trás com os lados fechados, ó. Fecha os lados, ó. Mantenha a postura, não é pra cair. Postura, vai. Lá pra trás, ó. Cante os lados. Leva a sua cabeça lá pra trás. Mantenha a postura. Isso, volta aqui pro meio. Apoia as mãos aqui na sua perna. Mantenha aquela postura linda. Abre o seu peito. Ó, eu vou olhar pro ombro. E vou virar e olhar lá no outro, ó. Leva o queixo em direção, ó. O meu ombro. Pode ser o direito ou o esquerdo. E volta. Vai lá pro outro. Devagarzinho, tá? Tá? E isso. Volta aqui no meio. Agora nós vamos girar, ó. Tudo pro lado. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Começar com o queixo. Aqui no peito. A gente gira. Olha lá pra cima. Tá bom? Vamos lá comigo, ó. Vai. O queixo sai do peito. Gira. Vai lá pra trás. Agora pro outro lado. Ó. Devagar, tá? Aí. Ó. Aqui de novo. Abraça os meus joelhos. Nós vamos subir agora, viu? Abraça os seus pés. Apoie as suas mãos aqui atrás. Passa aqui. E alonga as pernas, ó. Deixa as pernas bem retinhas. Pra você sentir alongar mais as suas pernas, é só levar o peso do corpo na ponta dos pés, tá? Sem tirar os calcanhares do chão, ó. Então, eu tô com as pernas retas. Eu fico lá embaixo. O peso do corpo pra ponta dos pés. Sem tirar os calcanhares do chão. Fica lá embaixo. Solta o seu tronco lá embaixo. Sente alongar bem a parte posterior das suas puxas. Lá embaixo. Afasta agora um pouquinho as pernas. Abre. Continua lá embaixo, ó. Ah, não consegue colocar a mão no chão. Segura na perna. O importante é deixar a sua perna reta. As duas retinhas, tá? Devagar, vai lá de frente pra sua perna direita. Tenta levar a sua testa lá na canela. Fica lá embaixo. Volta pro meio. Vai lá na outra perna. Mesma coisa. Perna reta. As duas retinhas. Fica lá embaixo. Volta pro meio. Força um pouquinho mais. Leva o peso do corpo pra ponta dos pés. As pernas bem retas. E a respiração. Inspira pelo nariz e solta pela boca devagar. Inspira pelo nariz e solta pela boca devagar. Flexiona seus joelhos. Leva o seu cotovelo lá pra fora. Joga, pega o seu cotovelo e empurra o seu joelho pra fora, ó. E o meu quadril aqui embaixo, ó. Tá? Abaixa o quadril. Joga o cotovelo aí. Empurra o joelho pra fora. Abaixa o bundão, como eu falo. Apoie as suas mãos na coxa. Vai subindo. Vai subindo devagar. Por último a sua cabeça. Deixa eu subir um pouquinho o meu celular pra vocês me virem melhor. Aí. Uh! Subi. Ó. Eu quero isso aqui, ó. Vai soltar os seus ombros pra trás. Pra trás. Ó. Relaxa, gente. Relaxa. Agora alterna, ó. Alterna. Eu não quero a perna reta, hein? Semi flexiona. Força aqui na coxa, ó. Só. Vamos alongar a nossa coxa agora. Como é que a gente faz pra alongar? Então, primeiro de tudo. A gente apoia o peso do nosso corpo aqui na nossa coxa, tá? A perna não é reta. Ela é semi flexionada. Fixa um ponto. Aí, pega a perna lá atrás. Fixa um ponto. Semi flexiona a perna que tá embaixo. A perna que tá flexionada, contrai o glúteo. Ó. A perna que tá flexionada, contrai o glúteo. E põe o quadril um pouquinho pra frente, ó. Tá? Contrai bem o glúteo. A perna de baixo, semi flexionada. Aê! Mesma coisa com a outra. Semi flexiona. O peso na coxa. Fixa um ponto. Pega a sua perna lá atrás. Opa! Pega a sua perna lá atrás. Ó. A perna que tá aí flexionada, contrai o glúteo. E projeta o quadril um pouquinho à frente. Tá? Pega lá atrás. Fixa um ponto. Postura bonita. Isso. Ó. Abre os braços, ó. Abre bem o seu peito. Sobe um pouquinho o braço. Abre bem o peito. Agora, aqui pra frente, arredonda as costas. Alonga, 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 alonga. Lá no alto. A pontinha do pé agora, ó. Alonga. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Fica lá no alto. Aí. Vamos inspirar agora profundamente pelo nariz, ó. Inspira. Solta pela boca. Busca, busca, ó. Inspira. Enche esse peito já, ó. Solta. A última vez. Inspira. Alonga lá no alto, ó. Cresce essa mão. Como se estivesse puxando lá nas suas mãos. Alonga, 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 alonga. Solta. Solta. Puxa o seu braço aqui. E olha lá pro lado. Segura mais um pouquinho. Olha lá pro lado. Aí. Trocou. Puxa aqui na frente. Olha lá pro lado. Isso. Ó. Solta as suas mãos. Solta bem as suas pernas, ó. Relaxa. Relaxa. Solta. Isso, gente. Muito bem. Ó. É um tempo suficiente que a gente usou pra cuidar aí do nosso corpo. Alongar todo. O corpo todo, né? Fazer o processo de inspirar e expirar. Ao longo do dia aí, a minha dica pra vocês que ficam estudando bastante, sentado aqui numa cadeira, ó. Dica pra vocês agora, hein? Ó. E pra quem fica em rumoço, né? Que a maior parte das pessoas estão. Então, assim, ó. A gente fica sentado lá na cadeira. A gente coloca uma perna aqui, tá? E, ó. A gente desce o tronco. Ó. Solta o tronco, tá bom? Não sei se vocês precisam fazer agora porque vocês não estão com a cadeira. Mas só pra vocês saberem, ó. Faz isso aqui ao longo do dia, na hora que você tá estudando, na sua pausa, tá? Aqui. Aí depois troca a perna, né? Vai lá embaixo. Solta. Você vai sentir alongar bem a parte posterior. E é bom também pra nossa circulação. Então, a gente fica muito tempo sentado com essa parte aqui, ó. Tá? O importante também, ó. Você ficar sentado na sua cadeira e fazer isso aqui, ó. Com o seu calcanhar, ó. Subir e descer pra ativar a panturrilha. A panturrilha é o nosso segundo coração, tá? Ele ajuda a bombear. Ela ajuda a bombear o sangue, ó. De volta. Então, a nossa panturrilha é muito importante. Então, ó. Sempre fazer o movimento aqui, ó. De subir e descer os seus calcanhares, tá? Aqui também, ó. Você pode ficar sentado na cadeira. Descer o seu troco. Colocar as suas mãos lá no chão, tá? E não arredondar as costas. Não arredondar. Assim, ó. Jogar o bumbum pra trás, ó. Joga o bundão pra trás. E coloca as mãos aqui no chão, tá? Pra você alongar bem, ó. Ah, eu consigo fazer aqui também. Ó, eu tô aqui. Eu olho lá pra cima e volto. Esse é um trabalho de mobilidade, tá? Ó, eu olho pra minha mão e eu volto, ó. Eu olho pra minha mão e eu volto. E volto, tá bom? São alguns exercícios que dá pra vocês fazerem aí. Quando no intervalo aqui dos estudos, do seu trabalho. Pescoço sempre aqui. Alinhar aquele que a gente fez, tá bom? Soltar bem aqui os sombros. E espero que vocês tenham curtido aí fazer uma aula de alongamento e de relaxamento. Obrigada mais uma vez pelo convite, gente. Achei demais. E aí? Andresa, tá por aí? E aí? Tô aqui. Muito obrigada. Que aula incrível. Eu tava fazendo aqui também. A gente sai renovado, né? É muito bom colocar o corpo pra se movimentar. Foi incrível. E as dicas do final foram melhores ainda. Tô até achando que eu vou salvar essa partezinha do final pra mandar pro pessoal. Porque é muito importante. Olha só. Podia ter feito antes com vocês. Mas agora que eu me toquei, eu dou tantas dicas pros meus alunos, né? Eles ficam a maior parte do tempo lá no escritório. Eu falo, gente, tem que fazer. Tem que cuidar. E é uma coisa fácil. Você tá sentada na cadeira, é rapidinho. E cuidar da panturrilha. A gente fica muito tempo parado. Tem muita gente que fica muito deitado, põe a perna. Então, assim, a panturrilha precisa ser ativada. Ela é o nosso segundo coração, tá? Então, precisa. Precisa fazer. Pode deixar. Essas dicas foram incríveis. A gente vai passar pro pessoal depois. Nossa, que aula maravilhosa. Muito obrigada de novo por ter vindo aqui. Foi ótimo. Com certeza virar mais vezes. Ah, obrigada a vocês, viu? Show de bola. Bom finalzinho de feriado. Amanhã, se quiser treinar, tem live. Amanhã, no final da tarde, no meu Instagram, ao vivo. E domingo, às 10 horas da manhã também. Que é pra gente acelerar o nosso metabolismo. Pra gente poder comer aí um chocolatinho, né? Vamos. Estarei lá também. Muito obrigada pra todo mundo que entrou. Vi que teve bastante gente comentando aí. Foi incrível ter vocês também por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Bom feriado pra vocês todos. Tchau, gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.